Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? É o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês um novo jogo em desenvolvimento muito interessante, tá? Inclusive ele é um estilo de jogo que eu gosto muito, que é o We Are Legion Home, tá? É um jogo medieval que se passa na época romana ali, uma parada muito louca, focada na nova geração de consoles, tá? Playstation 5, PC e Xbox Série X ou Série S também. Eu não sei se ele vai sair pra Playstation 4 e nem pra Xbox One, tá galera? Mas vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai rolar, certo? Apesar de eu não saber o nome do personagem que a gente vai controlar, a gente vai controlar um legionário romano aqui, tá? Que vai lutar ali pelos seus ideais, né? Pra proteger o seu povoado. E aqui é um RPG de aventura jogado em primeira pessoa, muito interessante, tá galera? Apesar de, assim, ser um jogo em primeira pessoa que talvez muita gente pode não gostar, É uma parada muito, muito interessante sim, porque a gente sabe que tem muitos jogos em primeira pessoa medievais Que são incríveis, tem notas absurdas e é muito bem feito, tá? O que acontece aqui é o seguinte, a gente vai, acho que a ambientação do jogo, né? Vai se passar na Guerra da Galha, tá? Liderada ali pelo Júlio César. A gente vai ter batalhas de larga escala, uma parada muito louca, certo? Provavelmente a gente tem ali, então, ambientes mais extensos ali, né? Uma parada mais ampla pra gente poder explorar. Então é muito bom a gente ficar de olho. Outro detalhe muito interessante desse jogo aqui, mano, é o envio de cartas que você pode fazer pra sua família, velho. É muito da hora, né, mano? Tipo, você vai viajar, né, pra uma batalha e você fica muito tempo fora da batalha, você pode enviar cartas pra sua família pra poder ali compartilhar, né, com elas ali a situação atual, né, do pelotão, como que você tá e coisas desse tipo, tá? Eu ainda não sei, galera, se as decisões que você toma no jogo vão afetar alguma coisa, mano, certo? Mas eu acredito que vai sim. Porque se você pode enviar cartas pra sua família e, tipo assim, não vai definir nada isso daí, eu acho que é uma coisa meio sem nexo, né? Eu acho que é bom, tipo, dependendo das escolhas que você fizer, você vai ter resultados diferentes. Igual a gente teve lá no Metro Exodus, que eu terminei a série, né? Dependendo das suas escolhas também, no Dying Light 2, você vai ter resultados diferentes. E essa parada de resultados diferentes, apesar de já existir, né, no PlayStation 4 e no Xbox One, nessa questão de você, dependendo das escolhas que você fizer, você tem resultados diferentes, essa parada vai dar um, assim, a gente tá vendo um pouco mais de ênfase isso na nova geração de consoles, tá? Muito interessante. Apesar do estúdio, ele não compartilhar jogabilidade, né, a questão se vai ter customização de armas, customização de traje, como que vai ser a locomoção, se você pode andar só a pé, se você pode pegar cavalo ou coisas do tipo, eles ainda não confirmaram nada, tá, galera? Mas eles confirmaram uma parada muito interessante, que é pontos fortes de simulação dentro do jogo, tá? A gente vai ter pontos fortes ali, provavelmente, né, certamente, na verdade, de combate, tá? Pontos fortes ali na questão histórica do jogo, né, a precisão histórica do game parece que tá incrível. Eles disseram que vai ter uma alta precisão na história do jogo, na ambientação histórica, né, nos soldados. Ó, pra você ver, ó, a Guerra da Galha é liderada por Júlio César, então a gente vai ver uma parada bem precisa quando se trata de questões históricas, beleza? O detalhe que eu tinha falado pra vocês do ponto de simulação é bem interessante, porque a desenvolvedora disse que você vai ter que, tipo assim, ó, não vai ser tão simples você manejar, talvez, uma espada ou você manejar até uma catapulta pra poder tirar a catapulta, invadir algum castelo, alguma coisa do tipo, tá? Vai ser bem, assim, complexo comparado se a gente achar que isso é simples demais, tá ligado? Então é isso, ó, esse é o We Are Legion Home, tá? Um jogo interessantíssimo que vale muito a gente a pena ficar de olho... Principalmente quando se trata de jogos de nova geração, que a gente vai ver gráficos mais bonitos, uma questão de detalhe gráfico ali mais legal, mais interessante, e existe fortes ênfases desse jogo não chegar no Play 4 e no Xbox One. Então é bom a gente ficar ainda mais de olho, porque aí eles vão começar a explorar mais o poder gráfico da nova geração, beleza? Tomara que isso aqui seja um mundo aberto, né, mano? Porque jogos medievais, assim, de mundo aberto é sempre bom, velho, a gente ter um mundo vasto pra poder explorar, né? Principalmente quando se trata dessa época, assim, medieval, essa época romana é muito da hora, né? Então é isso, guys, eu vou ficando por aqui, isso aqui é um jogo, um RPG de aventura, tá? Jogado em primeira pessoa, ainda não temos data definida de lançamento, mas é muito bom a gente ficar de olho, porque é muito interessante a ideia do game, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, falou, falou, falou!